A organização de uma festa de aniversário não é fácil. Na hora do planejamento surge a dúvida, na própria residência ou em uma casa especializada. Espaços que oferecem praticidade e serviço personalizado. O Wilton Gomes é proprietário de uma dessas casas. Investiu pesado no negócio porque acreditou no mercado. Os pais, por exemplo, hoje não se preocupam com nada, com nenhum detalhe da festa. Ele chega aqui no nosso escritório, fecha, diz como quer. E a partir daí tem uma equipe especializada que vai trabalhar a festa dele. Pensando todos os detalhes e fazendo com que ela seja inesquecível para todo mundo. Inclusive para a criança. Salão de festas, brinquedos, mini campo de futebol e muitas atrações para os pequenos convidados. Tem até inovações como lan house e videogame. Tudo acompanhado por monitores treinados. O tamanho da equipe depende da quantidade de convidados. E a comida. O cliente escolhe o buffet como quiser. O tradicional, uma festa infantil, ainda prevalece. A coxinha, a criança adora coxinha, cachorro quente, pipoca, picolé. E o pai pode ir acrescentando um crepe, pode ir acrescentando um mini hambúrguer, batata frita. De acordo com o seu gosto. O tema da festa, claro, também é definido pelos pais ou na maioria dos casos pela criança. O aniversário do filho dessa corretora de imóveis teve como tema Justin Bieber. O aniversariante de apenas 4 anos até se apresentou para os convidados. A festa foi um sucesso. Todos se divertiram, principalmente esses pequenos aí. E nada de dor de cabeça. Rúbia Dantas não abre mão de realizar o aniversário do filho num local especializado. Eu não gosto de perder tempo. Então a gente paga, eles vêm, servem, monitoram os nossos filhos, eles brincam, se divertem.